Olá, boa tarde. Mesmo estando foragido, o homem acusado de agredir a mulher e a enteada em Barra Mansa foi indiciado por tentativa de feminicídio. O caso aconteceu no sábado, no bairro Boiabau. Vanessa Sabino, de 29 anos, está internada na Santa Casa de Misericórdia, em estado grave. A filha dela, uma adolescente de 14 anos, já foi liberada e passa bem. Segundo a polícia, o principal suspeito da agressão é Moisés Augusto Dias, que teria agredido a mulher e a filha dela porque não aceitava o fato de Vanessa querer se separar. A família da vítima divulgou imagens que mostram o estado em que a casa dela ficou após a agressão. E a Marinha prorrogou o alerta de ressaca no litoral do estado. Até o meio-dia de amanhã, quem for navegar no Mar da Costa Verde deve ficar bem atento. As ondas podem chegar aos 3 metros de altura em Angra e Paraty e é realmente para ficar em alerta. Ontem, uma jovem de 20 anos desapareceu no Mar de Angra. Ela foi identificada como Denise Gasques e seria do Espírito Santo. Um rapaz que estava com ela foi resgatado e encaminhado ao hospital da Japuíba. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde de ontem. Eu volto no intervalo do Jornal da Bante. Não perca. Até lá.